Vai namorando, vai olhando, porque com certeza você vai encontrar o carro que você está procurando. Era um feirão que você estava esperando, né? Esse final de semana, você vai sair de casa para comprar o seu seminovo. Esse final de semana dá 20 aqui, da Vida Prudente, promete? Exatamente, Cris. São mais de 150 veículos seminovos, carros com veículos com procedência, garantia de motoricando em 3 meses e totalmente revisado. Esse final de semana arrasador em preços e imbatíveis em forma de pagamento, Cris. Bom, então você tem que vir para conferir, porque eu sei que na hora que a gente está comprando um carro, a gente quer pesquisar mesmo, ver o preço, e esses feirões, quando aparecem, é sob medida para a gente, né? Então vem, você vai encontrar o carro que você está procurando agora. É aqui, na da Vida. Comprando aqui, vamos dar uma ideia de preço desse Uno Mini, né? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é um Uno Mini EX, duas portas, 2 mil, o entrada de apenas R$ 99,00 no ato. Você assume prestações fixas de R$ 399,00, a primeira só para novembro, Cris. Olha só que mamata, olha só que mordomia. Agora, o presentinho para quem compra um seminovo. Transferência gratuita, além da melhor procedência do carro, tá? Só esse final de semana aqui na da Vida. A promoção é válida para qualquer veículo seminovo. Maravilha, troca com troca, agora fala o endereço, o pessoal vem para cá esse final de semana, né? Avenida Professor Luiz Inácio, em Anhamelo, 1383, a nossa central de atendimento é 61617300. Vem para cá. Da Vida, vem.